Ora viva, mortais patetas! Este episódio conta as cenas da Haunted Mansion dos vilões da Disney podem ser assustadoras para os telespectadores mais jovens. Recomenda-se a descrição do espectador. Isso vai ser tão divertido, sem dúvida. Aqui está ele, Haunted Mansion. Isto parece mesmo uma festa de Halloween de maneira magic, on the flow. Ah, vá lá! Vamos ver o que está lá dentro. Eu não vou! Não, 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 não. Nem eu! Eu vou. Só um minuto. Prindinho partida! We unexpected you. Prindinho partida! O que é isso? 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 O que é isso?